Mais uma vez, venho aqui a essa tribuna fazer um registro de grande importância sobre a leucemia infantil e os tratamentos de câncer. Recentemente foi vinculada uma matéria no Programa Fantástico da Rede Globo sobre o medicamento leuginase, utilizado para o tratamento de leucemia infantil. O remédio adquirido pelo Ministério da Saúde, cujo princípio ativo é a asparaginase, teve seu fornecedor trocado recentemente. A polêmica despertada pela reportagem vem do fato de que o medicamento não possui registro na Anvisa, mas apenas registro em seu país de origem, a China. A leuginase está também registrada em Honduras, na Índia, no Paraguai e no Peru. A compra feita, portanto, em caráter excepcional, autorizada pela Anvisa. Outro fato levantado pela reportagem é que o Ministério da Saúde não divulgou os testes clínicos que embasaram a compra do medicamento. Alguns especialistas consultados demonstraram preocupação com o fato, chegando até mesmo, Sr. Presidente, a afirmar que não prescreveriam o medicamento a seus pacientes. A Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica questionou o Ministério e solicitou informação sobre o processo de aquisição. A asparaginase é utilizada no tratamento de leucemia infantil e, por isso, faz sentido que nos cerquemos de todos os cuidados possíveis para testar a eficácia e a segurança dos medicamentos fornecidos às nossas crianças. A leucemia, Sr. Presidente, é uma doença muito agressiva e, por isso, não pode haver dúvidas quanto ao medicamento prescrito, já que um tratamento de câncer é uma corrida contra o tempo. Verifiquei que o Ministério da Saúde corretamente determinou que o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde faça os testes necessários para testar a eficácia e a segurança do produto. Isso já deveria ter sido feito antes, mas antes tarde do que nunca. O ministro Ricardo Barros também determinou a abertura de sindicância para apurar se houve qualquer irregularidade no processo de compra. Essa medida é indispensável para assegurar que nenhum interesse comercial prevaleça em uma compra onde vidas humanas estão em jogo. Infelizmente, Sr. Presidente, este não é o único problema que aflige as pessoas diagnosticadas com câncer. Uma pesquisa realizada no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro mostrou que leva, em média, de 10 a 12 meses até um paciente com suspeita de câncer seja atendido por um oncologista do SUS e inicia o tratamento. No caso do câncer de mama, um dos mais diagnosticados no Brasil, esse calvário começa com a demora na realização da mamografia, sempre com filas enormes. A espera continua com o tempo, gasto para realizar e obter o resultado das biópsias. O resultado disso é um número estarrecedor. 59% dos pacientes, Sr. Presidente, internados com câncer no Rio de Janeiro já estão em um estágio avançado e que reduz a possibilidade de cura e causa muitas mortes. Sr. Presidente, apenas no estado do Rio de Janeiro, em 2014, morreram mais de 20 mil pessoas de câncer e, certamente, muitas mortes poderiam ter sido evitadas por um tratamento rápido e eficiente. As causas da demora são muitas, desde a falta de equipamentos, como tomógrafos, até a falta de médicos, enfermeiros e pessoal de apoio. A quantidade e a localização das unidades de atendimento oncológico são também um fator importante. Falta gente, faltam hospitais e equipamentos, mas o uso racional dos recursos que já existem poderia aliviar o problema. Isso é o que todos os gestores eficientes fazem e é isso que nós, senadores, precisamos cobrar dos prefeitos, dos governadores e do nosso governo federal. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.